Os nomes bonitos que a cada dia mais aparecem para explicar coisas antigas, soft skill, hard skill e agora uma nova geração dos chamados essential skills, não são muito diferentes do que no decorrer do tempo a gente conhecia como CHA, o C-H-A, conhecimentos, habilidades e atitudes. São as mesmas coisas, as empresas necessitam de um conjunto de conhecimentos e habilidades combinadas com a melhor atitude que te levam a um desempenho singular, especial, diferenciado. Esta combinação é o que as empresas procuram. Se a sua preocupação é pensar em como comunicar isso ao mercado, na verdade isso é uma forma simples de planejamento de carreira. Desenvolva sua carreira de forma estruturada, sem grandes mudanças não explicadas, você precisa mostrar consistência. A consistência e os resultados é que apontarão exatamente se você tem ou não as competências ou o desenvolvimento necessário. O tema de hoje mais preocupante são as grandes criações de desafios do tipo, ah, eu escalei o Quirimanjaro, eu fiz uma volta na floresta amazônica. Esses temas são muito esotéricos, eles são difíceis de explicar e eles necessariamente não representam uma carreira estruturada. Não faz mal, mas não quer dizer que isto, ou trazer skills diferentes totalmente fora do dia a dia, sejam mandatórios. Mandatório é ter um bom plano de carreira, é ter um bom plano de desenvolvimento de estudo e garantir que essas entregas que você realiza comunicam-se sozinhas ao mercado.